O número de solicitações de medidas protetivas em Rio Preto aumentou 25% esse ano em relação ao ano passado. São mulheres com medo da violência doméstica que tentam evitar entrar para as estatísticas de feminicídio no Estado. Mas apesar disso, muitas delas ainda desconhecem a importância dessa proteção. Medo, perseguição, angústia, uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E a gota d'água foi quando eu cheguei na minha casa e eu não tinha condição de descer do carro para entrar na minha própria casa. E aí eu senti muito medo nesse dia, medo de que algo pior pudesse acontecer, porque eu não conseguia entrar dentro da minha própria casa. Circunstâncias que fazem parte do cotidiano de mulheres vítimas de violência doméstica, seja ela física ou emocional. Essa mulher, que não quer ser identificada, terminou um relacionamento de um ano e viu a vida virar um verdadeiro pesadelo. Ele me ameaçava, enviava mensagens de e-mail, mensagem por todas as redes sociais, me xingando, falando coisas bastante pesadas. Foi quando, no auge das perseguições, decidiu vencer a vergonha. Ela foi até a delegacia da mulher pedir uma medida protetiva, que foi estendida para toda a família. Eu me senti muito acolhida na delegacia, bastante acolhida, tanto por ela quanto pela delegada. Eu tive uma crise de choro lá, porque eu me senti constrangida, mesmo sendo a vítima. E elas me acolheram, me tranquilizaram e eu sinto que saí de lá bastante calmo. Como o próprio nome já diz, a medida protetiva tem como objetivo garantir a segurança dessas mulheres. Em Rio Preto, o número de pedidos registrou um aumento em relação ao ano passado. Até agora, foram registradas 576 medidas protetivas aqui na delegacia da mulher. Número 25% maior do que no mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2018, foram aproximadamente 460 solicitações, somando 921 em todo o ano. De acordo com a delegada, isso revela que as mulheres estão mais conscientes de seus direitos. Isso é um bom sinal, porque os conflitos existem, mas ainda há uma resistência. A gente acredita na subnotificação. Então, quando a gente vê esse aumento, fala, nossa, a mulher está aumentando. Não, está aumentando o número de notificação. Direitos que são essenciais para que, em caso de necessidade, outros mecanismos também possam ser utilizados. Como o aplicativo SOS Mulher, lançado esse ano e que permite que as mulheres, com medida protetiva, acionem diretamente a polícia militar. Por conta de a gente já saber o local que ela está e que é uma situação de perigo, não passa na triagem do 190, não vai cadastrar o local, o nome da mulher, porque já vem pelo aplicativo todos os dados. Então, a viatura já vai de imediato, reduz muito o tempo a resposta da viatura chegar até o local. A delegacia da mulher de Rio Preto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da noite. Aos finais de semana, é recomendado que as mulheres que necessitem de atendimento se dirijam até a central de flagrantes.